Bom dia, como está seu coração? Tudo em paz? Já orou, já leu a Bíblia hoje? E algo interessante, olha só Salmo 118, versículo 1 Louvai ao Senhor, porque Ele é bom Porque a sua benignidade é para sempre Outra tradução aqui Salmo 118, King James atualizada Versículo 1 Louvai ao Senhor, porque Ele é bom Porque seu amor permanece para sempre Olha só, outra tradução Olha só Salmo 118, versículo 1 Louvai ao Senhor, porque Ele é bom Porque a sua benignidade dura para sempre Acho que algo interessante é porque Muitas pessoas ao ler esse Salmo 118 Interessante a localização dele no Saltério Antes do Salmo 119 Que é uma exaltação à palavra de Deus Interessante é que A impressão que dá na vida do cristão É que a bondade de Deus é eterna E não seria eterna, afinal Nós vivemos para sempre Que seja no céu ou no inferno Então sim, não é contraditório Nenhuma hipérbole Olhar para Deus e dizer Tudo em Ti é eterno, Senhor Tudo em Ti dura para sempre Inclusive A Tua bondade Eu creio que é por isso Que o salmista no Salmo 23 No último versículo disse Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias Da minha vida Todos os dias Da nossa vida Enfim Desfrutando a bondade do Senhor Todos os dias Cada segundo Cada minuto Bondade, bondade, bondade Em todas as cores, sabores e cheiros Bondade, bondade E eternamente Pelo sangue de Cristo Pelos méritos de Cristo Pela graça de Deus Deus é bom Amém Tenha um ótimo dia Tenha um ótimo dia